o o salve galera que fala do rio estamos aí mais uma vez no fishing planet estamos aí no rio mudwater no missouri e hoje vou estar mostrando para vocês aqui como tá pegando o bagre americano bom esse aqui é o kit que vamos estar usando aí hoje né o kit de quatro quilos e meio de vara e molinete também quatro quilos e meio de frição anzol a linha 02 milímetros boia bombinha e o anzol número 2 diz como usar aqui ó cortes de peixe pequeno que esse aqui ó profundidade no máximo né dois metros e meio e o spot é esse aqui ó o local da pesca bem no lugar onde você sai mesmo é das canoinha ó aqui não tem segredo não certo você chega aqui ó ó pega remessa aqui pra cima assim ó isso nesse mesmo modo aqui não precisa nem mudar para esse modo de arremesso não ó vou deixar aí soltinho mesmo só pegar e jogar no pé mesmo que pega os bagres falar pessoal jogou ali ó já era só ir acompanhando ele e bate e aí e aí e aí e aí e aí Olha aí galera, vagro americano jovem. Isso aí, 500 maiorzinho, viu? Só insistir que tira. Isso aí, valeu.